Dieta palio, primal, low carb, cetogênica. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças desses estilos alimentares, quais são os prós e contras de cada um, e qual que é melhor pra você? É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. A ideia desse vídeo é que ele seja rapidinho uma comparação dessas estratégias alimentares, e eu vou te ensinar também como que você pega o melhor de cada uma pra montar a melhor estratégia pra sua alimentação. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda, eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho, e se você gosta de alimentação saudável, de alimentação baseada em ciência pra emagrecer e ter saúde, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui, com informações, com receitas e muito, muito mais. Vamos direto pro nosso assunto. Então, essas estratégias são muito populares, e cada uma delas tem coisas boas, tá? Muitas pessoas você vai ver por aí falando que emagreceram com low carb, ou com cetogênica, ou com paleo, ou com primal, mas não são exatamente a mesma coisa. Então vamos ver primeiro o que é cada uma delas, pra você poder fazer a sua decisão da melhor maneira. Então vamos lá, dieta paleo. Paleo vem de paleolítica, e a ideia dessa estratégia alimentar é que você coma apenas os alimentos que estavam disponíveis quando o ser humano rumava sobre a terra no período paleolítico. Isso é, antes do advento, da invenção, da descoberta da agricultura. Então, desde que o ser humano criou a agricultura, né, começou a se organizar e deixou de ser nômade, e passou a ser uma espécie sedentária, a gente começou a plantar muitos grãos e a ter outra oferta de alimentos que não é o que a gente comia no paleolítico. Só que, evolutivamente falando, a gente viveu muito mais tempo sendo nômades, caçadores, coletores, do que sendo uma população sedentária que comia grãos. Então, na dieta paleolítica, você tem justamente de volta esses mesmos alimentos que acompanharam a gente na evolução. O que são esses alimentos, então? Todo tipo de carnes, ovos, frutas. Quando a gente fala de fontes de carboidratos, a gente prioriza os tubérculos, então, por exemplo, tem as frutas que eu mencionei que são fontes de carboidratos, mas também raízes como batata e mandioca, mandioquinha, cenoura. E não consumimos grãos. A gente não consome grãos porque a gente não consumia grãos no período paleolítico. A gente também não consome outros alimentos que vieram só quando o ser humano domesticou os animais. Então, a gente não come leite e derivados na dieta paleo. E, basicamente, a dieta paleo tem essa premissa simples de você comer só os alimentos que estavam disponíveis lá atrás, porque os nossos genes, os nossos corpos, estão adaptados a esse tipo de alimentação. Pode parecer bastante restritivo esse estilo alimentar, sendo que tem coisas que não faziam parte da dieta paleolítica, mas que a ciência mostra que parecem ser boas pra nós. Por exemplo, eu não fico sem o meu cafezinho todas as manhãs. E se você for pensar, o ser humano pegar um fruto, que é o grão de café, que não é um grão, na verdade, ele é um fruto, e aí torrar, moer e passar água quente por aquilo e tomar, não é nada paleolítico. A gente não fazia isso como caçadores-coletores. Porém, o café é uma ótima fonte de antioxidantes. Ele tem a cafeína que pode ter um leve efeito termogênico também, até ajuda a acelerar seu metabolismo. Falei sobre isso em outro vídeo. Se quiser saber, comenta aqui embaixo como acelerar o metabolismo. E não faz sentido a gente ficar sem o café só porque o homem das cavernas não consumia. Então, nesse estilo de vida, pensando nesse contexto, foi surgida a interpretação primal. Na primal, a gente tem as bases da paleo, né? Esse mesmo conceito de dar os nossos genes o que eles esperam, mas é um estilo de vida um pouco mais abrangente. Então, a primal fala da paleo, sim, fala de muitos dos mesmos alimentos, a base é bem parecida. No entanto, ela também é um pouco mais permissiva, com coisas como laticínios, né? Queijo e derivados do leite, iogurtes, por exemplo, skir, kefir, dentre outros. Também é permissiva com o nosso cafezinho. E ela preconiza que só focar na alimentação não vai ser uma estratégia completa. Então, você também tem que movimentar o seu corpo, dormir bem, se expor ao sol nas horas e na quantidade certa. Tem algumas outras regras que são um estilo de vida primal. É um termo guarda-chuva para tudo isso, que vai dar aos nossos genes o tipo de estímulos que ele espera. Isso pode ter a ver até com o jejum intermitente também. Já que o homem primitivo, o ser humano, durante a evolução, não comia cada duas ou três horas. Isso você pode ter certeza. Dessa forma, a gente vê que esses dois estilos alimentares falam bastante da origem dos alimentos. Alimentos pouco processados, comida de verdade. A gente fez um vídeo sobre comida de verdade aqui no canal também. Você pode procurar por Senhor Tanquinho Comida de Verdade, no YouTube que você encontra o vídeo. Aliás, você pode procurar por qualquer assunto no YouTube com o Senhor Tanquinho e o tema, e você vai encontrar Senhor Tanquinho Vinho, Senhor Tanquinho Água, quase tudo que você imaginar, a gente já gravou um vídeo sobre. E se a gente não gravou ainda, você comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos. E a dieta paleo e primal, como ela exclui coisas como grãos, açúcar refinado, farinha de trigo e todos esses tipos de coisa, ela vai ser naturalmente uma dieta um pouco mais baixa em carboidratos. Só que isso não é exatamente igual a uma dieta low carb. Por quê? Porque quando você fala apenas em low carb, né, baixa em carboidratos, em tradução literal, a gente fala sobre alimentos que têm baixo teor de carboidratos, mas não fala muito mais além disso. Então, por exemplo, temos alimentos super processados que fazem mal para a nossa saúde, como por exemplo, margarina e óleo de soja e óleo de canola, eles são alimentos low carb, eles têm zero carboidratos, porém, não são bons para você. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala em low carb, porque se você não prestar atenção com a origem dos alimentos, pode ser uma alimentação abaixo da ideal. Com certeza já vai ser melhor que a dieta ocidental padrão, por quê? Na dieta ocidental padrão, a gente tem esses alimentos low carb que fazem mal, tem alguns que fazem bem também, tipo carnes, ovos e por aí vai, porém, tem também as farinhas, os açúcares e essas outras coisas que não entram na low carb. Então a low carb, ela é melhor que a dieta padrão, mas não necessariamente, se você ignorar as bases da comida de verdade, ela vai ser boa para você. Vai ser melhor do que o tradicional, mas a gente tem que tomar cuidado, não é só carboidratos que conta. Justamente, a gente fala em restringir carboidratos, tem a dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta low carb especial, ela é ainda mais restrita em carboidratos e coloca o seu corpo num estado chamado de cetose. Nesse estado, o seu corpo queima gordura aceleradamente e isso pode ajudar muitas pessoas, especialmente quem tem resistência à insulina, a emagrecer e se sentir mais saciado, emagrecer sem passar fome, se sentir até eufórico, tem uma nova fonte de energia que a pessoa passa a conseguir queimar e ela se sente muito bem. Por isso que muita gente segue a dieta cetogênica, a gente mesmo, o Rony e eu, seguimos essa estratégia a maior parte do tempo já nos últimos oito anos. Então, não é uma coisa que você tem que ter medo nem nada assim, mas a gente faz a cetogênica justamente com comida de verdade. A gente não consome os alimentos processados que fazem mal. Então, você percebe que cada uma dessas estratégias, se você fosse resumir em uma frase, seria muito simples, né? Paleo, como alimentos do paleolítico. Primal, como alimentos do paleolítico, eviva um estilo de vida parecido com aquele, que a ciência dá suporte para que seja uma coisa boa. Low carb, coma poucos carboidratos. Cetogênica, coma ainda menos carboidratos. Mas a gente pode pegar o melhor de cada uma delas e estruturar um estilo alimentar com o melhor de cada um. Então, a gente vai, nesse estilo alimentar, que é a união de todos com as melhores partes de cada um, a gente vai pegar os alimentos que são pouco processados, que a natureza nos deu, que o nosso corpo está acostumado com eles, isso é o que a Paleo fala, mais todo o estilo de vida que vem ao redor disso, né? Que o nosso corpo vai poder ter sucesso, vai poder prosperar com ele, que tem muito a ver com a primal também, mais uma estratégia baixa em carboidratos para ajudar a tratar especialmente quem tem resistência à insulina. E resistência à insulina se manifesta de várias formas, tá? Desde diabetes e pré-diabetes, até síndrome dos ovários policísticos, triglicerídeos elevados, é um problema também, que a low carb e a cetogênica ajudam a resolver. Até mesmo fibromialgia pode ter a ver com isso, então a gente vai pegar baixo em carboidratos também. A gente vai unir tudo isso e ter uma alimentação realmente saudável. E é essa união de tudo que a gente ensina no Cardápio Tanquinho. O Cardápio Tanquinho é um passo a passo para você montar a sua alimentação saudável pegando o melhor de cada um desses estilos. Afinal de contas, sua dieta não precisa de um rótulo, low carb, paleo, primal, cetogênica, ou o que quer que seja. Ela precisa sim te dar os resultados que você quer. Então convido você a conhecer, tem um link aqui para o Cardápio Tanquinho na descrição. E queria saber de você qual estratégia você segue, se você pega o princípio de alguma delas, se você está só interessado, curioso, estudando para começar. Comenta aqui embaixo o que você acha e também aqui na tela vai ficar um outro vídeo para você assistir. Esse vídeo tem muito a ver com o que você acabou de assistir e tem um tanquinho na tela também para você se inscrever e ver os novos vídeos do nosso canal. Todas as semanas tem vídeo novo, já são mais de 400 vídeos aqui no acervo. Dá uma pesquisada no nosso canal, fuça e clica, assiste tudo mesmo, porque tem muita informação boa que vai te ajudar a atingir os seus objetivos de saúde e boa forma. Você vai amar! Um forte abraço do Sr. Tanquinho!